Deixei secar muito e agora não tá saindo a resina do dente Vou decoder de novo Vou decoder de novo Gente, nem falei com vocês hoje, né? Tive minha primeira clínica de cirurgia Olha quem tá aqui Mas não fizemos demonstração, não fizemos nada A gente só fez anamnese E a gente vai conseguir o paciente pra dentista E a gente vai precisar fazer umas restaurações Só que infelizmente a gente não Infelizmente ou felizmente, né? A gente não precisa extrair nada Mas a gente vai precisar de paciente pra próxima clínica, né? Então vamos torcer pra que tenha Então hoje foi mais rapidinho Foi de boa E agora a gente vai guardar as coisas pra ir embora Oi gente, bom dia Hoje é o último lab de prótese desse semestre Semestre que vem a gente ainda vai ter Mas desse é o último Tô triste porque eu adoro prótese Apesar de estar bem difícil do semestre Semestre passado foi mais fácil Mas é isso Hoje é o último lab Vou mostrar pra vocês como é que vai ser Tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal